Bom, pessoal, olá a todos. Continuando aqui nossa seriezinha sobre o antagonismo do Velho e do Novo Testamento. Está tendo um show de rock aqui de fundo, não sei se vocês estão ouvindo, mas eu espero que não, porque agora com o microfone acho que ele centraliza mais na minha voz, tá? Então vamos lá, pessoal. Que nem nós vimos no vídeo passado, os cristãos acreditam que os dois testamentos foram inspirados por Deus, correto? Tanto que eles usam o Velho Testamento quando convém, para pedir dízimos e oferta por fiel, para atacar os homossexuais eles usam o Levítico, para atacar os católicos e umbandistas eles usam o êxodo 20, não fará as imagens de escultura, para atacar os espíritas eles utilizam a Deuteronômio, onde fala sobre não consultar os mortos, etc e tal, então eles dão valor para o Velho Testamento. Mas eles não percebem que o Velho Testamento é antagônico ao Novo Testamento, por isso que os judeus não aceitam. Que nem nós vimos no vídeo anterior, que Deus estava falando que se viesse um filho rebelde, Jesus foi um filho rebelde, indócio, Jesus foi indócio com sua mãe, comilão e beberrão, Jesus era comilão e beberrão. Ele deveria ser pendurado numa árvore e retirado do mesmo dia, foi o que aconteceu com Jesus e o pendurado é maldito de Deus. Agora nesse daqui nós vamos ver outras questões aqui do Velho Testamento, para ver se realmente é o mesmo Deus, se é a mesma coisa, e vocês vão perceber como o cristianismo acaba se tornando a religião mais difícil do mundo, né? Porque o cristianismo tem que viver disso, de malabarismos. Eles têm todo um livro na Bíblia deles que diz uma coisa, e outro livro que diz outro, eles têm que fazer malabarismos, para tentar harmonizar essas duas coisas. Quem puder, pessoal, já dá um like aí no vídeo, tá? Isso vai ajudar a aumentar a atividade e alcance. Bom, vamos começar com Isaías 46, 9. Os cristãos consideram Isaías um profeta? Sim, ele é um profeta. Foi inspirado por Deus? Sim. Foi o Espírito Santo que deu profecias para Isaías? Foi, amadinho, Espírito Santo. Então, olha o que diz aqui Isaías 46, 9. Lembrai-vos das coisas passadas há muito tempo, porque eu sou Deus e não há outro. Não há outro Deus. Sim, sou Deus e não há quem seja igual ou semelhante, depende da tradução, a mim. Mas é a mesma coisa. Então, o que Isaías está falando aqui? Ele está dizendo que Deus está dizendo que ele é Deus. Olha, eu sou Deus. Eu vou colocar semelhante, que é como a maioria das Bíblias traduzem. E não tem outro Deus semelhante a Deus do Velho Testamento. Correto? Acabamos de ler aqui. Eu sou Deus e não tem outro Deus semelhante a mim. Correto? Mas aí quando a gente vai no Novo Testamento, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês João 14, 19. Vamos ver se coincide. Peraí, eu vou ler a partir do versículo 8. Felipe diz-lhe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Então, Felipe pediu para ver Deus. Aí olha o que Jesus respondeu. Diz-lhe Jesus, Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Felipe. Você não me conhece não, Felipe? Não. Quem me vê, vê o Pai. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? O que ele está falando? Que quem vê ele, vê o Pai. Logo, ele está dizendo que ele é semelhante ao Pai. Ele é semelhante ao Pai. Então, quem vê Jesus, vê o Pai. Mas Deus não falou aqui que não tinha outro semelhante a ele? Então, Deus mentiu? Deus errou? Será que Deus estava caducando porque a Bíblia fala que ele é um ancião de dias? Ou será que isso daqui é só um antagonismo disso? Vamos refletir aí, pessoal. Vamos ver mais. Isaías 45, 21 e 45, 6. Vamos voltar lá para Isaías. Isaías 45, 5. Aqui a Bíblia de Jerusalém pôs alguns versículos diferentes. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Fora de mim não há Deus. Embora não me conheças, eu te sinjo. Então, Deus está falando que não tem nenhum outro Deus, pessoal. Como é que Jesus, então, é o Filho de Deus e a segunda pessoa de matrindade, se Deus está falando aqui que não tem nenhum outro Deus? E aqui no versículo 21, ele fala assim. Anunciar e trazer vossas provas, sim, tomem conselho entre si. Quem proclamou isso desde os tempos antigos? Quem anunciou desde há muito tempo? Não fui eu, Deus. Não há outro Deus fora de mim. Deus justo e salvador não existe a não ser eu. Então, ele está confirmando aqui que não tem nenhum outro Deus, pessoal. Agora, Isaías 43, 10. Não tem outro Deus. As minhas testemunhas sois vós, oráculos do Senhor. Vós sois o servo que escolhi, a fim de que saibais e criais em mim, e que possais compreender que eu sou. Que eu sou. Antes de mim, nenhum Deus foi formado, e depois de mim não haverá nenhum. Ou não se formará nenhum. Aqui o termo formar, pessoal, em hebraico, é esse daqui, é Yatzar. Aqui é o Yud, sinalzinho. Aqui naquela letrinha ceia, Yatzar. Formar, que significa formar, também pode ter relação com a aparência, que ela também significa moda, aparência, aquilo que se parece. Mas o sentido literal é formar. Então, o que Deus falou? Nenhum Deus se formou antes de mim, antes de haver Deus, e nenhum Deus vai se formar depois. Correto? Não tem nenhum outro Deus que se formou, se vai formar. Só tem eu sozinho. Aí quando chega a gente aqui em Filipenses 2.6, vamos ver o que diz. Agora é aquelas cartinhas chatas de Paulo, que é difícil achar, porque elas são tão pequenininhas, que a gente não lembra a ordem delas. Aqui, acabei de passar. Filipenses 2.6. Ele, Jesus, estando na forma de Deus, forma, que é o mesmo termo, só que em grego, forma de Deus, não usou do seu direito de ser tratado como um Deus. Então, o que Filipenses está dizendo? Que Jesus tinha a forma de Deus. Só que Jesus não nasceu. Nasceu, pessoal, de Maria. Então, Maria gerou alguém que era a forma de Deus. Mas Deus não falou que não ia se formar nenhum outro Deus depois dele? Nem antes, nem depois? Como é, então, que vem Jesus e a forma de Deus? Um outro Deus que é a forma do Deus. Então, esse Deus aqui não sabia que ele ia mandar o seu filho que ia ser a forma dele. Ele não teve esse cuidado de avisar os judeus. Olha, pessoal, não vai se formar nenhum outro Deus, exceto o meu filho, quando ele vier, ou eu mesmo, quando eu encarnar em Maria. Aí, sim, Deus não teve essa preocupação. Porque ele fala aqui, ó. Nenhum Deus se formou antes e nenhum Deus se formará depois. Aí vem Jesus que nasceu de Maria, que era a forma de Deus. Complicado, né, pessoal? Vamos ver mais algum detalhe aqui, ó. Salmo 146, 3. Também vai ser difícil achar nessa Bíblia. Porque essa Bíblia de Jerusalém, eles colocam os capítulos e os versículos diferentes dos Salmos. Deixa eu ver se é esse daqui. É aqui mesmo, ó. Não depositais a confiança nos nobres ou príncipes e nos filhos de homem que não podem salvar. Outras Bíblias traduzem assim. Não confie em príncipe nem em filho de homem que não tem salvação nenhuma. Então, o que ele está dizendo aqui, ó. Não confie em filho de homem. Vou colocar no plural, ó. Em filhos dos homens. Que não podem salvar. Ele está falando que os filhos dos homens não podem salvar ninguém. Os cristãos não dizem que os Salmos são proféticos? Esse Salmo aqui fala de Jesus, ó. Não confie em príncipe nem em filho dos homens que não podem salvar. Correto? Aí, quando a gente vai aqui, Mateus 18, 11, olha o que que diz. Aqui, Mateus é tomado de Marcos. Porque o filho do homem veio salvar o que estava perdido. Como tem um paralelo em Lucas 19, 10. Então, Jesus diz, o filho do homem veio salvar. O filho do homem... Veio... Veio... Vou colocar aqui no cantinho, vai salvar. Só para não ter que abrir outra linha. Só que aqui o Salmo falou para não confiar em filho de homem que filho de homem não pode salvar ninguém. Que não tem salvação nenhuma. Aí, com quem nós ficamos? Com esse Deus que disse isso antes desse? Ou esse que veio depois e disse isso? Olha, eu sou o filho do homem e eu vim salvar aquele que estava perdido. E aí, pessoal? Mesmo esse versículo aqui sendo tomado de Lucas, mas o Novo Testamento inteiro gira em torno de um filho do homem que veio salvar as pessoas. Só que o salmista disse que não. Não confie em príncipe nem em filho de homem que não tem salvação nenhuma. Complicado, né? E para finalizar, Jeremias17.5 Vocês estão gostando da seriezinha? Comentem aí, pessoal. Se estão gostando, tá? Se não, eu interrompo e faço outra, tá? Eu me baseio muito nas views e nos likes. Ontem um seguidor falou que deu like e o YouTube removeu. Eu disse que tá acontecendo, pessoal. Por isso que às vezes eu peço para atualizar a página. Porque às vezes a pessoa dá like no vídeo e o YouTube remove. Acontece comigo também. Esse dia eu fui dar um like no vídeo do Antônio Miranda. Aí quando eu vi o botãozinho lá que fica escuro, né? Azulzinho, sumiu. Aí eu tive que dar like de novo e atualizar a página pelo YouTube dessa porcaria. Bom, Jeremias17.5 Assim disse Deus, maldito homem que confia no homem, que faz da carne a sua força, mas afasta o seu coração de Deus. O que Deus tá dizendo aqui? Eu já fiz um vídeo sobre esse versículo, que Deus tá falando que a gente tem que ter confiança em Deus e não nos homens. Porque os homens são falhas. Por isso que a Bíblia hebraica não esconde as falhas dos seus personagens. Moisés é assassino. Davi adulterou. Noé foi um beberrão. Porque a gente não pode confiar nos homens. Os homens são falhas. Então Deus tá dizendo o que aqui? Não confie em homens. A gente tem que confiar em quem? Em Deus. Segundo a Bíblia. Tá? Maldito é o homem que confia no homem. Não confie em homens. Tem que confiar só em Deus. Porque os homens não podem fazer nada. Aí quando chega aqui em 1 Timóteo 2.5. Vamos lá. Mais uma cartinha chatinha de Paulo. Filipenses. Tessalonicenses. Ok. Essas cartinhas de Paulo é difícil achar que elas são pequenininhas. Elas se perdem aqui no meio da Bíblia. 1 Timóteo 2.5. Olha o que diz aqui. Há um só Deus. Os cristãos ignoram. Eles acham que são três. E um só mediador. Que seria Jesus. Então como que Jesus é uma segunda pessoa da trindade? Seu autor tá falando que só tem um Deus. E Jesus não é o Deus aqui. Ele é só o mediador. Vocês viram como o cristianismo é a única religião do mundo que vai contra o seu próprio livro sagrado? Depois os cristãos ficam reclamando. Fala de Islam. Fala do budismo. Fala do candomblé. Eu digo, gente, olha a religião que menos segue o seu livro é o cristianismo. E querem pôr essa religião à força aqui no país todo. Até através de uma bancada evangélica. Tem uns que vão no domingo encher o saco dos outros batendo a porta. Tem gente que fica te pregando no meio da rua, no ônibus, quando você tá cansado querendo ir pra casa, pro trabalho. Mas eles não seguem o próprio livro. Então vamos lá. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Um homem. Jesus Cristo, homem. O que o autor tá falando aqui? Que Jesus não é Deus. Ele é um mediador. E ele é um homem. Aqui, ó. Jesus. Cristo. É Deus? Não. É um homem. Então, ele é um homem. Só que aqui no Velho Testamento falava. Maldito homem que confia no homem. Então, como é que a gente vai confiar num homem chamado Jesus, como a própria Bíblia diz que ele era um homem, se a Bíblia fala que é maldito quem confia no homem? Olha só. Deus fala que não tem ninguém semelhante a ele. Jesus diz que tem. Deus fala que nenhum Deus se formou depois dele. Mas Jesus diz, segundo a Bíblia, a forma de Deus. Deus fala pra não confiar em filho dos homens e que não tem salvação nenhuma. Jesus diz que ele é o filho do homem e veio salvar. E Deus fala, maldito homem que confia em homem. Aí a Bíblia fala que Jesus Cristo era um homem. E aí, pessoal? Complicado, né? Aí depois as pessoas não entendem por que os judeus não aceitam isso daqui. Porque antes de haver o Novo Testamento, já havia um Velho Testamento que era do povo judeu. Foi escrito por judeus para judeus. Aí criar essa outra parte aqui, que é uma coisa mais romana do que judaica, pra tentar forçar a barra, como se fosse a mesma coisa. Mas olha aí claramente a diferença. Imagina que você é um judeu. Você é criado nos preceitos da Torá e do Velho Testamento, né? O Taná. Você aprende tudo isso aqui em sua vida inteira. Olha, Deus só tem um. Deus não tem forma. Deus não tem outro. Eu não posso confiar em homem. Filho do homem não pode salvar ninguém. Tudo isso aqui eu aprendi desde a infância. E eu acredito que foi Deus que falou. Esse é um exemplo hipotético de que você é um judeu. Você ia simplesmente aceitar isso daqui? Então, pra finalizar o vídeo, eu faço uma pergunta capriciosa. Quem acredita mais em Deus? O Deus do Velho Testamento? O Pai de Jesus? Os judeus, que não aceitam isso daqui? Ou os cristãos, que pra aceitar isso daqui, eles têm que fazer um marabalismo, um contorcionismo tremendo? Quem que acredita mais em Deus e é mais fiel ao Deus? Responda nos comentários, tá bom? Acho que deu pra entender, né, pessoal? Você viu como tem bastante antagonismo? Ainda tem mais coisas, tá? Mas se quiserem que eu fale de outro assunto, comente aí nos comentários também, tá? Espero que tenham gostado, tá? Quem puder dar um like no vídeo. Coagita atualizar a página, que o YouTube tá removendo o like. Ativa o bendito sininho ou entra nas duas listas de transmissão que eu tenho, WhatsApp e Telegram. Não é grupo, tá? Tem até um grupo lá que eu fui obrigado a criar, mas só tem eu. Não tem nenhum grupo do canal, tá? E obrigado a todos aí que assistiram. Comente o que vocês acharam. Paz a todos. Paz a todos.